Música Olá pessoal, mais uma videoaula Recebi um e-mail do Efraim Valeu Efraim, obrigado pela sugestão Ele gostaria de saber o que seria Stakeholders Utilizada na administração Então Stakeholders, Efraim É a parte interessada Ok? Valeu pela sugestão Espero que tenha gostado do vídeo Se gostou, clique em gostei Inscreva-se no canal Acesse o nosso site Que é www.robsonsanches.com.br E envie a sua sugestão Até mais, aguarde a sua dúvida Abraço